bom dia meus amores bom dia bom dia calma bom dia Melissa bom dia Duane como vocês estão meus amores tudo bem com vocês acabaram de ter a aula de inglês né que maravilha a aula do teacher a primeira aula muito bom dia amores muito bom dia bom dia como vocês estão como passar no final de semana feriado conseguiram descansar um pouquinho e aí espero que sim eu espero que sejam todos bem que tenham descansado bom dia Lara bom dia Miguel Henrique bom dia Arthur Teixeira bom dia amores bom dia bom dia mesmo Miguel e se sério Ah mas logo passa e você vai ficar bem tá bom logo passa bom dia Gustavo Gustavo Henrique é isso né Gustavo Henrique bom dia bom dia meus amores ai obrigada Gustavo obrigado meu amor muito obrigada viu a tia fica muito feliz se eu eu tenho que agradecer a vocês né a tia só tem só tem essa profissão graças a profissão graças a vocês né se eu exerço a minha profissão de professora é graças a vocês não existissem alunos não existiria professora então eu agradeço a vocês tá bom muito obrigada pela pelos parabéns aqui é entendi Miguel entendi não mas logo logo você tá bem né amanhã até amanhã já amanhã vai chegar rápido não é mesmo daqui a pouquinho você tá bem pronto né pessoal que bom que vocês estão bem que bom que vocês conseguiram descansar né conseguiram descansar um pouquinho é então agora vamos fazer a nossa oração e começar a nossa aula vamos lá vamos fazer a nossa oração diária para falar com o papai de seu bom vamos lá vamos deixar os nossos olhos neste momento elevar nosso pensamento ao senhor para que ele possa Deus nos ouvir senhor nesta manhã mais uma vez nos colocamos diante de ti com muita alegria com muita alegria nos colocamos diante de ti nesta manhã para te agradecer ó Deus são tantas coisas que o senhor nos proporciona são tantas coisas que não teríamos nem palavras para expressar nossa gratidão obrigada senhor obrigada meu Deus por todas as oportunidades que o senhor tem nos dado obrigada pela nossa vida obrigada pelo dia de hoje obrigada pelo dia de hoje obrigada senhor por todo o cuidado obrigada pelo seu amor obrigada pelo seu cuidado para conosco para com nossa família obrigada senhor obrigada Jesus por tudo somos gratos a ti nesta manhã por mais uma oportunidade que o senhor está nos concedendo agradecendo hoje de estarmos aqui reunidos mesmo que seja online nós te agradecemos por essa oportunidade obrigada Jesus por mais um dia de vida que o senhor nos concedeu obrigado a Deus por estarmos dentro do aconchego da nossa casa obrigada pelo aconchego da nossa casa obrigada pelo alimento obrigada Jesus por cada momento de vida que o senhor tem nos proporcionado somos gratos a ti nesta manhã nesta manhã senhor te pedimos também para que o senhor nos proteja e nos livre de todo mal no dia de hoje no dia de hoje que o senhor a Deus esteja nos dando direção para esse dia senhor te louvamos e te damos graças que o senhor é digno de toda a honra e toda a glória amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair na tentação mas tenta entrar nos mal pois tem o reino poder e a glória para sempre amém 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 deixa eu ver quem mais me deu bom dia aqui bom dia Maria Rita Silva alguém me deu bom dia aqui mas eu não sei quem é não colocou o nominho a tia não sabe quem é bom dia Ana Júlia bom dia bom dia bom dia meus amores olha agora vocês vão fazer o seguinte para mim peguem aí para a tia o caderno de caligrafia caderno de caligrafia tem um kit de mágica que legal Gustavo que legal muito legal depois uma hora que a gente tiver no Google Meet você me mostra não 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 é Miguel Miguel Henrique a gente não vai para o Google Meet não tá hoje não é dia de Google Meet bom pessoal peguem o caderno de um caderno de caligrafia Tati eu não estou com meu caderno de caligrafia porque eu não estou na minha casa que que eu vou fazer você vai pegar o que pega uma folha um caderno qualquer coisa que você tiver em outro caderno tá aí você vai copiar que a tia passar aqui depois você passa um passo para sua caligrafia combinado Eduardo bom dia Welber Luciano quem que é apareceu dois nomes diferentes aqui que eu não sei quem é que tá dando bom dia tem que colocar o nominho gente vai o nominho para tia saber quem é você tá pessoal repetindo tá repetindo bom dia Eduardo eu te dei bom dia Eduardo repetindo vocês vão pegar agora o caderno de caligrafia tá caderno de caligrafia pega o caderno faça um cabeçalho para tia agora um cabeçalho no caderno de caligrafia cabeçalho no caderno de caligrafia tia o que a gente vai fazer nós vamos copiar tá essa tarefa na verdade vai ser com tarefa de casa então nós vamos copiar algumas palavras aqui agora relacionadas a a adjetivo tá relacionada adjetivos essas palavrinhas todas que a tia colocar ali no quadro são adjetivos o que que é adjetivo tia já não me lembro lá então você vai pegar o seu livro de português pegue seu livro de português aí vamos lá livro de português o livro grosso tá ó livro grosso pegue ele aí você vai abrir na página 145 pra gente recordar o que é adjetivo tia já sei eu me lembro maravilha tia eu esqueci o que que é adjetivo então vamos revisar o que que é um adjetivo e as palavras que eu passar aqui no quadro vai ser o que vai ser um treino ortográfico então nós vamos estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo vamos estar praticando duas coisas ao mesmo tempo vocês vão estar praticando a ortografia de vocês né e estarão memorizando também alguns adjetivos tá bom qual título a tia já vai passar Melissa aguarda só um pouquinho tá aguarda só um pouquinho que eu vou passar o título lá e explicar direitinho tá então pessoal ó vai ser um treino ortográfico tá que vocês vão copiar três vezes cada palavrinha cada adjetivo que eu te coloco ali você vai copiar três vezes só que como tarefa de casa agora você vai copiar só o que eu passar ali a cópia de três vezes cada palavra vai ser só depois da aula combinado? então vamos recapitular o que que é adjetivo olha lá página livro de português página 145 então adjetivo o que que é adjetivo? o adjetivo indica características de um substantivo pode ser qualidade ou defeito modo de ser ou de estar aparece então tá vou pegar aqui ó é op não queria uma coisa mais interessante ah já sei deixa eu pegar pegando um aqui gente pra mostrar pra vocês tá ó tá ó ó né ó Olha só. Bom dia, João Lucas. Bom dia, Milena. Tudo bem comigo sim, Milena? É com você. Olha só. A tia pegou aqui, ó. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um baulão. Vamos falar agora sobre algumas características deste baulão, né? Vamos falar agora sobre algumas características desse baulão. Esse baulão, gente, vocês acham que ele é grande, pequeno? O tamanho que vocês acham que ele é? Pra vocês aí na imagem, vocês acham que ele é grande, que ele é pequeno? Depende, né? Se eu chegar muito próximo da câmera, ele fica gigante. Olha o tamanho. Se eu afastar, ele fica menor. Tá. Mas vamos, então, olhar mais de longe. Esse baulão, vocês acham que esse baulão, ele é grande, ele é pequeno? O que ele é? Escreve pra tia. Grande, pequeno. Grande. Eduarda, acho ele grande. Quem mais? Quem mais? Qual um acha que ele é médio? Quem mais? Mais alguém? Acha que ele é o quê? Grande, pequeno, médio? Hum? Maria, tu também acha que ele é médio? Exatamente. Existem balões maiores, né? E existem balões menores. Aí aqui, esse grande é relativo, né? Esse grande aqui pra o balão é relativo, porque vai depender do tamanho do balão, né? Vai depender, existem balões que se fecham mais, então ficam maiores. Existem balões que se fecham menos, então eles são menores. Então, o que que acontece? Eu posso dizer que esse balão, ele é mediano, ele não é nem grande, nem pequeno? Posso, posso, né? Mas se tivesse um balão menor aqui, tem. Eu vou pegar aqui. Olha só. Vamos comparar. Qual balão é grande? Aqui sim. Tá vendo como que é relativo? Em comparação com esses dois balões, né? Se eu comparar o balão azul com o balão verde, eu posso dizer que o balão azul é grande e o balão verde é pequeno. Então, essa comparação, ele é relativo. Por quê? Porque aí vai depender, né, de algumas coisas para que a gente fale que um balão é realmente grande ou realmente pequeno, né? Vai depender ali da comparação, da situação. Então, comparando aqui, ó, o balão azul com o balão verde, sim, eu posso dizer que o balão azul é grande e que o balão verde é pequeno. Então, ao fazer, ao dar essa característica para cada um dos balões, eu estou adjetivando esses substantivos aqui, tá? Ó, balão. Balão não é um substantivo? Eu não estou nomeando este objeto. Isso aqui é um objeto, né? A gente usa. A gente usa para brincar, a gente usa para decorar a festa, não é? Para várias coisas a gente usa. Então, o balão, a palavra balão é substantivo, né? Vocês sabem disso, nós já estudamos o que é substantivo. A palavra balão é um substantivo. Agora, vamos qualificar este balão. Vamos falar quais são as características desse balão, vamos lá? Então, tá, vocês já falaram uma. Tem gente que acha que ele é grande, tem gente que acha que ele é médio. Fechou. Grande, médio, mediano, posso dizer que é uma característica, um adjetivo? Posso. Tá, além de grande, pequeno, médio, que outra característica ele tem? Que outra característica ele tem? Que cor? Qual que é a cor deste balão? Qual que é a cor dele? Azul. Então, azul é uma característica. Então, azul aqui, eu posso dizer que é um adjetivo. Porque é a característica deste balão, é uma das características dele. Isso. Ele é azul, né? O balão é azul e médio. Ou o balão é pequeno e azul. Ou o balão é grande e azul. Ele não é bem arredondado, tá? Melissa, ele é mais oval. Por que oval, tia? Como assim? Porque ele aparenta mais o formato de um ovo. Por isso que a gente fala oval, tá? Ele aparenta mais o formato de um ovo do que de uma bola. A bola não é redondinha? Bem redondinha a bola, né? Então, pra ele ser redondo, ele teria que ter o formato de uma bola, né? Então, como ele não tem o formato de uma bola, eu digo que ele é mais oval, né? Mais oval. Ele tem uma pontinha mais fina, né? Aqui embaixo ele é mais gordinho. Aqui em cima ele é mais fina. Então, ele me lembra mais um ovo, né? Então, eu posso dizer que ele é oval. Ele tem um formato mais oval do que arredondado, tá? Vamos falar do outro balão. Olha esse aqui. Esse aqui, Melissa, eu já posso dizer que ele tá redondo, ó. Esse aqui eu já posso dizer que ele tá redondo. Por quê? Porque ele murchou, ele deu uma murchadinha, ele tá mais murcho. Então, ó, balão é um substantivo. Vamos falar das características dele. Quais são as características dele? Fala pra tia aí. Nós temos aqui três características que eu posso dar pra este balão. Então, fala aí pra tia. Qual característica que eu posso dar pra este balão aqui? Quais? Tenho três opções. Quais são elas? Pode mandar pra tia. Adjetivo. As características que vocês vão mandar aqui pra mim são classificadas como adjetivo. Você está entendendo? Adjetivo é isso. É o que caracteriza o substantivo. É o que dá qualidade ao substantivo. Maria Rita colocou aqui, ó. Que ele é redondo, verde e pequeno. Fechou. Fechou, Maria Rita. Ele é verde? É. Ele é redondo? Sim. Olha aqui. Ele tá bem diferentinho do azul, tá? O azul tá mais oval. O verde tá mais redondo. Então, eu posso dizer que ele é redondo? Posso? Tô caracterizando ele aqui como redondo. E pequeno. Ele é pequeno, esse balão? É. É pequeno. Em comparação ao azul, ele é pequeno, sim. Né? Então, olha aqui, ó. Três características que nós demos ao balão verde. Né? Três características que nós demos ao balão verde. Que é a característica que nós vamos chamar de subestantivo. Tá? Não, não. Aqui eu tô só explicando, tá? Duando. Não é que você vai colocar três características das coisas, não. A caligrafia não vai pedir pra você caracterizar nada. Porque os adjetivos já vão estar lá. É só pra vocês memorizarem, pra vocês terem uma noção maior de quais palavras são classificadas como subestantivo. Um subestantivo. Mas esse cheio de ar aí, não. Eu não classifico como substantivo, viu, Miguel? Eu não classifico como substantivo esse cheio de ar. Verde, pequeno. Né? Verde. Ele é verde? É. Ele é pequeno? É. E ele está redondo, arredondado. Tá? Arredondado, sim. Eu posso classificar como uma característica. Ok? Cheio de ar, não. Então, recapitulando. Adjetivo indica características de um substantivo. Substantivo aqui, no caso, foi qual? O balão. Quais foram as características que nós demos pra ele? Quais foram as qualidades que nós demos pra ele? Nós falamos da cor dele, nós falamos do tamanho dele, né? E nós falamos da sua forma. Então, indica características de um substantivo. Pode ser qualidade ou defeito, né? Modo de ser ou de estar. A sua aparência. A aparência de alguma coisa. Também é um adjetivo. Então, bora lá? Vamos começar logo? A gente não perde tempo? Vamos lá. A cabeçalha está pronta, né? Então, você vai escrever. Gente, eu não posso escrever de caneta? Não. Na caligrafia, não. Você não vai escrever nada de caneta, hein, pessoal? Nada. Nada, nada, nada. A cabeçalha ficou pronta? Ok. E aí, eu não posso parar. Não, não posso colocar. Você vai pegar o áudio? Ok. Você vai pegar o áudio? Não, não é falho. Você pode até pular uma linha, se você quiser. Eu não... A Tia não indica vocês pular a linha, não, porque a caligrafia já tem um espaçamento legal, né? Então, a caligrafia já tem um espaçamento legal. Então, não tem necessidade de pular linha, tá? Só se você quiser. Mas eu não deixo necessidade pular linha para a caligrafia, tá? Então, perguntando, pessoal, a gente vai escrever o quê? Pular linha para a caligrafia já tem um espaçamento legal. E aí, você vai pegar o lápis de cor, tá? Você pode pegar o lápis de cor, a cor que você quiser, e passar um traço aqui com a régua bem retinho, tá? Para ficar bem para fechar. Então, o número 1 você vai pôr com o lápis de cor. O número 1 você vai colocar com o lápis de cor. Nada de caneta, pessoal, lembrando, tá? Nada de caneta. Ok? Vamos lá? E... 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 Vocês vão copiar uma palavra debaixo da outra, tá? Deixando... Deixando toda a frente para você responder depois com a parede de cor. Tá bom? Então, uma debaixo da outra. Eu vou escrever lá dentro, mas não falei não. Tá bom? Deixa eu ver se tá me provando ali. Ok. Não preciso saltar com a língua. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não esquece qual é a língua de igualdade assim, ó. Na hora que você for copiar três vezes, copia... Qualquer uma coisa que eu quiser falar. Ó. Tô exemplificando aqui, ó. Calma. Pracinho. Calma. Pracinho. Isso, né? Na verdade. Dessa forma, tá? Tá dando pra ver? Muito claro, né, gente? Eu vou escrever de vermelho pra melhorar. E eu vou escrever de vermelho também? Não. Eu só lembro aí. Na verdade, eu vou escrever de vermelho não. Vai, gente. Vocês... Ó, tá assim. Calma. Irem. Coloca o Irem pra separar cada palavrinha. Combinado? Dessa forma. Ah, tia, então vai totalizar... Vai totalizar quatro... Vai totalizar, então, quatro palavras? Sim. Vai totalizar quatro palavras como a que você copiou de mim. Tá? Como a que você copiou de mim, vai totalizar quatro palavras. Será que você copiou de mim? Uma, duas, duas. Ok? Oi, Gabriel. Gabriel Henrique ou Gabriel... O outro Gabriel. O outro Gabriel. O outro Gabriel. Ó. Continuando. Eu vou pegar na frente, vocês, não? Não. Eu vou pegar na frente. Eu vou pegar na frente. O outro Gabriel. Eu vou pegar na frente. Eu vou pegar na frente. Eu vou pegar na frente. Obrigado. 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 Bom, tá, gente? Quantas palavrinhas para não faltar nenhuma? Combinado? Quantas palavrinhas para não faltar nenhuma? Você não esquece de copiar nenhuma. Não esquece de copiar. Não esquece de copiar. Não esquece de copiar. Tem que falar em cima. É triste. É triste. E a missão. Obrigada. Obrigada. Fechou? Fechou aqui, pessoal? Tá bom? Tia, vai ter mais coisas quando tá dentro de casa? Vai, sim. Não é só para a grafia, não, tá? Tempinho para copiar no demônio, tá? Assim que tá terminando, vamos fazer aqui. Tempinho para a grafia, não. Tchau. 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 Obrigado. 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 É a luz ou é... É a luz? Então eu vou apagar a luz, tá? Eu acendi porque eu achei que ia ficar melhor, então eu vou apagar. Espera aí. Vê se melhorou aí. Estou falando para ver agora. Eu sei que está dando reflexo na janela, mas não está na frente da... Não está em cima da palavra reflexo. Aí você me diga aí se está bom agora. Gustavo terminou. Muito bom. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente já vai lanchar também. Quem já terminou e já quiser lanchar, a gente fica à vontade, viu? Ah, então ótimo, pessoal. Beleza, então. Hora da internet de copiar. Quem já terminou de copiar as palavrinhas já está lanchar. E? Agora não, nem nem. Não agora. Depois ele é com o cara que ele sabe, tá? Eu escrevi três, entendi. Depois, já vai terminar. Então, o cara é fechado. Melilli terminou. Se quiser lanchar, é o trabalho de Melilli. Quem for terminando já pode lanchar. Então, é. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Então, pessoal, antes de falarmos, eu vou ver com vocês as palavras, tá? Os adjetivos que vocês vão copiar como treino ortográfico, né? Olha lá. Olha os adjetivos. Vamos ler o botão? Pode fazer o botão de comida em casa, tá bom? Vamos ler o botão. Olha lá. Calmo. Bele atjetivo. Simpático. Bonito. Feio. Alto. Baixo. Loiro. Branco. Dourado. Ransado. Velho. Bom. Mal. Escuto. Maravilhoso. Vazio. Vazio. Queiro. Inferiante. Alegre. Feliz. Amigrável. Jovem. Triste. Confirante. Confirante. Horrível. Confirante. Horrível. Inversante. Pobre. Açuro. Grande. Fácil. Inversante. Espiritismo. Livre. Responsável. Forte. Então, aqui nós temos palavras. Olha só. Que eles indicam. Que indicam exatamente como nós vemos lá no nosso livro. Existem palavras aqui que eles vendiam. Qualidades. Qualidades, pode ser. Qualidade ou defeito, né? Por exemplo, aqui, ó. Bonito, uma qualidade, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Quer ver? Um que é defeito. Deixa eu achar um defeito aqui, quer ver? Não vejo um defeito aqui. Não, com defeito não tem. Tem aparência, né? Tem que trabalhar com aparência, modo de ser. Por exemplo, a pessoa boa ou bona, modo de ser, né? Nossa, ela vai ser um bom, não, ela vai ser um bom, né? O modo dela ser. Ela está tão confiante. O modo dela ser. Aparência, velho. Velho, está tendo a atenção da aparência, o novo, né? Jovem. Triste. A palavra triste já representa... Já representa o modo de ser, o modo de estar com a pessoa. Né? Triste. Nossa, hoje estou triste. Então, o modo de... Né? De estar com a pessoa naquele momento. Certo? Certo? Terminado? Tá um minutinho para o lance. Eu vou dar certo e depois de finalizar o lance, tá bom, pessoal? Ó, quem não terminou, termine, tá? Não vai deixar sem terminar, não. Termina de copiar, né? Você vai responder como tarefa de casa, tá? E depois do lance a gente volta. Bom? Beijinho até agora. Já estão liberados para o lance, tá bom? Já podem lanchar. Eduardo terminou, Calan também, Melissa, Maria Rita. Ótimo, excelente. Então, podem lanchar, tá bom, amores? Beijo. Bom lanche para vocês. Até daqui a pouco. Tchau. 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 todos de volta. Ok, vamos lá. Todos de volta aqui com a tia agora. Vamos lá, amores. Estou aqui, Eduarda. Estou aqui. Pessoal, então é isso, tá? Prêmio ortográfico na caligrafia, ok? Parabrinhas relacionadas a adjetivos, tá? Para vocês já irem memorizando e tendo um melhor entendimento do que vem a ser adjetivo. Combinado? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar para matemática, vamos lá? Matemática, peguem o livro de matemática agora. Livro grosso, tá? Aqui, ó. Livro de matemática, tá? Peguem ele aí agora e abram na respectiva página que eu vou falar aqui agora, ó. Quero que vocês coloquem na página Eu me lembro que eu expliquei para vocês dobro e triplo. Então, a 209, eu sei que nós fizemos. A 210 também. Sim, Calon, você vai responder com tarefa de casa, viu? Como tarefa de casa, a caligrafia. Bom? Não vai responder agora. Tia, você não vai esperar a gente responder não? Não, porque não é tarefa como sendo tarefa de sala, é como tarefa de casa. Bom? E agora também a nossa aula de português já terminou. Vamos fazer agora matemática. Matemática. Agora é a aula de matemática, tá bom? Quero que vocês peguem o livro de matemática, olha lá. Ó, livro de matemática e abram na página É... 211 Página 211 Dá uma olhada para mim se a página 212 foi feita. Eu creio que não. Mas hoje não tem aula no MIT do ANI. Vocês sabem disso, gente? Já falei para vocês que a aula no MIT É só quinta e sexta, tá? Olha só. Matemática, agora, tá? Vou abrir aqui o livro também na plataforma E compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Página 211, 212 Dá uma olhada aí se a 212 foi feita ou não. Eu acredito que não. Se já tiver sido feita, maravilha. Se não, faremos. Página 211 Dá uma olhada aí para mim. Não, gente. Vocês sabem que na quarta-feira a gente não tem aula no MIT. Ué, que dia que a gente teve aula no MIT quarta-feira? Fala para mim. Por que essas caras de raiva aqui? Por que essas caras de raiva aqui, Miguel? Fala para mim. Vou começar a pôr cara de raiva aqui para vocês também. Por que que está pondo cara de raiva aqui para mim? Hã, 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 hã. Ai, ai, ai. Pois é, tem mais. Ó, na aula de, no MIT, a próxima aula no MIT que a gente tiver, vocês vão ter que se comportar mais. Porque a última aula vocês conversaram muito e, assim, tem pessoas, tem pessoas que, assim, ó, faz, quer falar, 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 falar e não para de falar. E aí tem outras pessoas que querem falar e aí as outras pessoas não conseguem. Sabe? Parece que vocês, tem hora que vocês acham, assim, que é só você que está lá e é só você que tem que falar. Não, gente, não é assim. Você tem que falar, cessa a sua fala, deixa a outra pessoa falar. A gente tem que dar oportunidade para todo mundo aí. Né? Todo mundo gosta de falar, todo mundo quer falar. Mas tem gente que fala, fala, fala. Tem gente que vai para o MIT e não abre a boca. Não abre a boca. Agora, já tem uns que falam por todos. Já falam por todos que não falam. Então, vocês precisam frear mais aí a conversa. Porque, senão, nossa aula no MIT vai minguar. Nós vamos ficar aqui só pelo YouTube mesmo. Vocês precisam dar oportunidade para outras pessoas falarem também. Não é só você. Tem gente que quando começa a falar... Fala, 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 fala. E aí não para mais. Isso mesmo, Cauã. O que você não terminou, Miguel? Que eu não sei. Você escreveu aqui, eu não terminei. O que você não terminou? A tarefa? Você não terminou de copiar? Não, não é possível. O tempo que eu esperei. É verdade, Duane. Você não fala muito no MIT. Mas tem gente que fala por você e por mais outros que não falam. Nossa, tem gente que fala, 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 fala. E aí não para, não. Tem que dar um tempo aí, gente. Tem que, né? Fala um pouquinho. Para. Deixa o outro falar. Aí tem gente que quer falar, 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 falar. E aí não dá. Não dá. Vamos, então, pegar o livro aí agora. Livro de matemática. Olha para mim a página 212. Nós fizemos ou não fizemos a página 212? Confirma para mim aí. E aí? E aí? Ok. Não, não. Isso. Ó, olha só. Então, vamos lá para a página 211 primeiro. A 211 que eu quero, tá? Compartilhar a tela aqui com vocês. 211 primeiro. Combinado? Deixa eu colocar a página aqui que eu quero. Bugou. Peraí. Página 211. E aí? Compartilhar a tela aqui com vocês. Me fala o que que você não terminou, Miguel? Que eu não sei. O que que você não terminou? Você está respondendo o treino ortográfico, mas o treino ortográfico não é para agora. Não. É do treino ortográfico, está falando? Porque é para responder com tarefa de casa. Não é para copiar três vezes agora. Não, Miguel. Ou você ainda está copiando? Porque eu disse que era para lanchar, só quem tiver terminado de copiar. Agora, se você está respondendo, está fazendo errado. Porque não é para responder agora. É para responder depois que a aula terminar com tarefa de casa. Olha a desatenção no que eu falo. Olha a desatenção no que a tia fala. Estava aí pensando na morte da bezerra, né? Quando eu falei que era para casa. Desde o início que eu passei a tarefa lá no quadro, eu falei, gente, é para casa. Aí o senhor está respondendo a tarefa agora, mas, moço, rapaz. Pessoal, olha só, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Vou pôr em tela. Não, 211 primeiro, Arthur. Depois nós vamos fazer 212. Primeiro, 211, tá? Vou colocar a tela cheia aqui para vocês. Olha só. Multiplicação por 10% Eu já havia explicado sobre isso aqui, mas vamos lá. Agora, vamos ler aqui, acompanhar aqui, ó. Como que o livro explica para vocês. Observem as figuras. Nós temos aqui, ó. Dois grupinhos, né? Dois grupinhos. Esse aqui é um grupo, esse aqui é outro. Nós temos dois grupos. Dentro de cada grupo, existem morangos, né? Tem morangos dentro de cada grupinho. Aqui, ó, a partir deste desenho, formou-se uma multiplicação. Dois vezes dez. Por que dois? Porque tem dois grupos. Por quê? Vamos colocar bandejinhas de morango, né? A gente não compra bandejinhas de morango? Então, vamos colocar aqui como se esses morangos fossem bandejinhas, tá? Como se esses morangos fossem bandejinhas que nós estivéssemos comprando. E olha lá. Aqui nós temos duas bandejas. E cada bandeja possui dez morangos. Essa primeira bandeja tem dez. A segunda bandeja tem dez. Então, a partir desta figura aqui, formou-se a multiplicação. Duas vezes dez. Por que dois? Porque são duas bandejinhas. Por que dez? Porque cada bandeja possui dez morangos. Se eu multiplicar duas vezes dez, vai dar vinte. A próxima imagem mostra a mesma coisa, só que com outros números. Aqui eu tenho não duas, mas três bandejas de morangos. E cada bandejinha possui dez morangos. Sendo assim, formou-se a multiplicação. Três vezes dez. Por que três? Porque são três bandejas de morango. Por que dez? Porque cada bandeja possui dez morangos. Três vezes dez é igual a trinta. Próximo desenho. Da mesma forma, porém aqui já está, já não temos mais três bandejas e cinco, quatro. Nós temos aqui quatro bandejas com dez morangos cada uma. Por isso, formou-se a multiplicação quatro vezes dez. Por que quatro? Porque temos quatro bandejas de morangos. Por que dez? Porque cada bandeja possui dez morangos. Quatro vezes dez deu quarenta. Ou dez vezes quatro, quarenta. A ordem não altera o fator. Note que, para multiplicar o número natural por dez, basta acrescentar um zero à sua direita. Lembra que eu tinha ensinado vocês aquela regrinha fácil? Que você corta o zero, multiplica como se fosse um, depois acrescenta ele lá no seu resultado? É isso que eles estão querendo dizer aqui, ó. Para multiplicar o número natural por cem, basta acrescentar dois zeros à sua direita. Então, quando eu multiplico por dez, eu acrescento um zero. Quando eu multiplico por cem, eu acrescento dois zeros à direita do número. Cinco vezes cem é igual a quinhentos. Seis vezes cem é igual a seiscentos. Sete vezes cem, setecentos. Oito vezes cem, oitocentos. Olha lá. Vou passar para a próxima página aqui, que é a duzentos e doze. Em que vocês realizarão essa atividade agora. Olha aqui para ti, ó. Um pouquinho. Olha aqui para mim. Vou voltar aqui na tela cheia. Lembrando que... O que a tia explicou para vocês? Quando vocês forem multiplicar... Vou voltar para a volta. Tá? Quando vocês forem multiplicar... Qualquer número por dez, cem, mil... O que você vai fazer? Ó. Você vai ver a glúmia. E vai te ajudar a mim quando você for fazer os exercícios. Quando você for multiplicar o número por dez. Faz o quê? Ó. Corta o zero. O que você já te ensinou? Corta o zero. Ao fazer isso, é quando você deixasse resistir. Aí você vai multiplicar o oito com o um. Só com o um, não com o zero. Oito vezes um? Oito. Aí depois que na sua resposta... Você vai ter se necessário que você riscou. Tá? Um zero é direito do número. E se fosse o percent? Oito vezes um, oito. Mesma coisa. Risco. Vou multiplicar só tudo. Oito vezes um, oito. Aí eu acrescento dois zeros na minha direita. Um, dois. Oitocentos. E se fosse por mil, tinha. Mesma coisa. Risco os três zeros. Oito vezes um, oito. E acrescento aqui os três zeros que eu risquei. Tá? Aqui eu vou acrescento três zeros por quê? Porque aqui eu cortei três zeros. E a multiplicação é por um. O número mil não tem três zeros. Então, eu acrescento três zeros. O número sempre tem dois zeros. E se eu acrescento dois, a quantidade de zeros que eu cortei. A quantidade de zeros que eu corto, eu acrescento no meu produto. A quantidade de zeros que eu corto, eu acrescento no meu produto. Por que a gente faz assim, Tia? Isso aqui é uma técnica. É pra facilitar a sua, a resolução, a sua multiplicação. E você acompanhar tempo. Tá? Uma técnica. Então, oito menos um, oito. Eu acrescento zero. Então, oito vezes dez dá oitenta. Oito vezes cem. Corto os dois zeros do cem. E multiplico o oito por um. Oito vezes um, oito, que vai acrescento dois zeros. Então, oito vezes dez. Oito vezes cem. Oito cento. Oito vezes mil. Corto os três zeros. Multiplico o oito vezes um, que dá oito. Depois eu acrescento os três zeros que eu cortei no meu produto. Que deu oito mil. Tá? Então, é isso que você vai fazer aí, ó. No um, no dois, no três e no quatro. No quatro, você vai armar a operação. Tá? E você vai armar mesmo, normal, e resolvê-la. Assim como a gente aprendeu a fazer a multiplicação com unidade de 255. Tá? Bora fazer. Resolvendo aí a página 212 todinha agora. Agora. Não é pra casa, não. Vamos lá. Não vou esperar muito, porque isso aqui é muito fácil. Vocês conseguem resolver isso aqui rapidinho. Tá? Rapidinho vocês conseguem resolver isso aqui. Então, não vou esperar muito tempo. Página 212. Resolver agora. Agora. Milena, já terminou? Maravilha. Aguarda que eu já vou fazer a correção. Tá? Tá? Tchau. Tchau. Obrigado. Ah, maravilha, Milena. Muito bem. Parabéns, viu, Milena? Feliz Jogo de Início. Estou me avisando ao terminar. Eduarda terminou. Muito bom, Eduarda. Eduarda terminou, Eduarda. Então, podemos fazer a correção já? Quer que eu espere mais um pouco? Obrigado. Obrigado. Espera as pessoas terminarem, Eduarda. Temos que ter um pouco de paciência, né? Se fosse você, você não gostaria que eu esperasse? Então, vamos aguardar o coleguinha mais um pouquinho e eu já corrijo. Cauã terminou. Arthur Teixeira. Quem mais? Miguel. Maria Rita. Melissa. Já terminaram? Gustavo. João Lucas. Calante não terminou. Arthur Teixeira também não. 16, 2, 1. Paulo. Eu não vou fazer a correção aqui no quadro, no computador, na tela do computador, não, pessoal. Eu vou fazer a correção lá no quadro, tá bom? Enquanto vocês vão terminando, eu vou apagando aqui, eu vou passando as alterações aqui no quadro. Então, vocês terminarem, elas já estão copiadas aqui e a gente ouve, tá? Então, vocês vão ficar aqui no quadro, vocês já estão aqui no quadro, vocês já estão aqui no quadro. Então, vocês vão ficar aqui no quadro. Então, vocês vão ficar aqui no quadro. Então, vocês vão ficar aqui no quadro. Tchau. Tchau. Ok, o número 1 e 2 estão no pago. Vamos lá, então, pessoal. Ótimo, um monte de gente terminou. Vou responder aqui com a ponecão vermelha. Vamos lá, então. 7 vezes 10. Vamos cortar quem quiser. Multiplicar só com 1. 7 vezes 1, 7. Ao término da multiplicação, acrescento 0. Então, 7 vezes 10, 70. Da mesma forma, 9 vezes 1 dá 9. Acrescento 0, que eu cortei. 13 vezes 10. Corto 0. 13 vezes 1, 13. Acrescento 0 à direita, tá? Então, 13 vezes 10, 130. Olha aqui. 67 vezes 10. Corto 0. Vamos multiplicar o 67 somente com 1. 67 vezes 1, 67. Ao término, faço o quê? Acrescento 0, que eu cortei. Seiscentos e setenta. Se esquecer, fica errado. Esqueci a tia de acrescentar o 0. Errou. Não pode esquecer. 40 vezes 10. Corto 0. Isso aí, você está com o corte. 40 vezes 1? 40. Acrescento 0, que eu cortei. 40 vezes 10, 400. 72 vezes 10. Corto 0. 72 vezes 1, 72. Acrescento 0, que eu cortei. 720. 80 vezes 10. Corto 0. Eu multiplico 80 por 1. 80 vezes 1, 80. Acrescento 0, que eu cortei. 800. 95 vezes 100. Corto 0. 95 vezes 100, não, né, gente? Vezes 10. 95 vezes 10. Corto 0 aqui e multiplico 95 por 1. 95 vezes 1, 95. Acrescento 0, que eu cortei. 99 vezes 10. Corto 0. 99 vezes 1, 99. E acrescento 0, que eu cortei. Não pode esquecer de acrescentar o 0, que você cortou. Porque, senão, sua multiplicação fica incorreta. Tá? Dá errado. Vamos para o número 2. Agora a multiplicação é por 100, não mais por 10. Quando eu multiplicar por 100, preciso cortar com 2 zeros. Tá? Assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos cortar o de todos. Vamos lá. Cortar o 0 de todos os números que eu tenho aqui. Voltei. Agora eu vou multiplicar. Vamos resolver? 2 vezes 1. 2. Acrescento à direita dos números 2 zeros. 3 vezes 1. 3. Acrescento 2 zeros que eu cortei à direita do número. 4 vezes 1. 4. Acrescento 2 zeros que eu cortei. 1 vezes 1. 1. Acrescento 2 zeros que eu cortei. Então, olha lá. 2 vezes 100. 200. 3 vezes 100. 300. 4 vezes 100. 4 zeros. 1 vezes 100. 100. 8 vezes 100. Já cortei os zeros. Vou multiplicar 8 vezes 1. 8 vezes 1. 8. Acrescento 0. Que eu cortei. 9 vezes 1. 9. Acrescento 0. Que eu cortei. Né? 9 vezes 100. 900. 8 vezes 100. 800. Tá? Agora, do número 3, eu vou pôr na telinha aqui de vocês. Todo mundo acertou essa? Todo mundo... Mas eu não mandei fazer a página 215, né, Miguel? Eu ainda não mandei fazer a página 215, viu? Tá fazendo a correção aqui da página 212? A gente já mandou fazer só 212. Pra que essa pressa toda? Vamos lá. Todos acertaram, né? Maravilha. Vou agora compartilhar aqui a tela de vocês. 0.6, na verdade. E vou colocar a resposta do número 3. Número 3. Vamos lá. Respostinhas. 2 vezes 10, 20. B. 3 vezes 10, 30. C. 5 vezes 10, 50. 4 vezes 10, 40. 6 vezes 10, 60. 8 vezes 10, 80. 12 vezes 10, 120. 23 vezes 10, 230. 54 vezes 10, 540. Todos acertaram? Número 3. Todos acertaram? Alguém me roubou? 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 Posso falar a tela? Olha só. Um padeiro encheu 7 cestos de pães. Em cada cesto colocou 100 pães. Quantos pães o padeiro fez para encher os cestos? Qual é a operação, pessoal? Qual é a operação que vai ser usada aí? No número 4. Laura acertou todas. Cauã acertou também. Maria Rita também. Excelente. Muito bom, pessoal. Muito bom saber disso. Qual é a operação que será feita aí? Maria Rita colocou que vai ser uma multiplicação que vai ser 7 vezes 100. Ou 100 vezes 7. Que não é a mesma, né? E qual foi o resultado, pessoal? 700? Isso mesmo. Isso mesmo. O resultado dessa operação aí é 700. Deixa eu colocar aqui a resposta. 7 vezes 100, 700. O padeiro fez 700 pães. Exatamente. Página 213. 700 pães. Exatamente, pessoal. Muito bom. Muito bom. 700 pães. Não é 10, né? Não é... A multiplicação não é por 10. Mas, Arthur, é por 100, né? 100 vezes 7. Não é 77, viu? 7 vezes 100 ou 100 vezes 7. Vamos para a página 213. Vamos para a página 213. Vamos para a página 213. Vou voltar ao número 4. Só um instante. Número 4 está aí, Duane. Ao terminar, me fale para que eu possa enrolar a tela. Não, é vezes, Duane. Vezes, Duane. Você vai multiplicar o 100 por 7. Não é menos, não. 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 Ah, ok. Vou enrolar a tela. Página 213, pessoal. Página 213. Ah, não, não. Ah, tá. Ah, não, não. Ah, não. Ah, é. Ah. Vamos lá Multiplicação por 20, por 30, por 40 Aprendendo Observe as multiplicações Observem aqui, pessoal Vamos olhar aqui comigo Aqui eu tenho uma forma de multiplicação Ligada às setinhas Se eu multiplicar 3 Vezes 2 Observe aqui, tem uns números Sendo multiplicados aqui em cima Vocês estão vendo, né? Aqui tem um número, aqui embaixo tem um número Tem vezes 20 Aqui em cima tem vezes 2 e vezes 10 Então vamos fazer Exatamente o que está pedindo aí Se eu multiplicar o 3 vezes 2 Vai dar 6 Então esse 6 aqui é o resultado dessa multiplicação aqui 3 vezes 2 Deu 6 Se eu multiplicar o 6 por 10 Vai dar 60 Observe que Para eu chegar a esse resultado aqui Eu tive que fazer duas operações de multiplicação 3 vezes 2, 6 6 vezes 10 4 vezes 2 8 8 vezes 10 80 23 vezes 2 Deu 46 46 vezes 10 Deu 460 Agora aqui Já foi multiplicado por Não, aqui ó 1 vezes 2 Deu 2 Aí 2 2 vezes 10 Deu 20 2 vezes 10 Deu 20 Ou se eu multiplicar 1 vezes 20 Também vai dar 20 1 vezes 20 20 Próximo 4 vezes 3 12 12 12 vezes 10 120 5 vezes 3 15 15 15 vezes 10 150 8 vezes 3 Que está lá em cima É igual a 24 24 vezes 10 Que está lá em cima 240 12 vezes 3 Deu 36 36 Vezes 10 Deu 360 Né? Ou 12 vezes 30 360 Daí Para multiplicar por 20 Para multiplicar por 20 30, 40 Basta multiplicar por 2 3, 4 E acrescentar o 0 A última A sua direita Da mesma forma Tá, gente? Aqui Da mesma forma Que a gente acrescenta O 0 Da mesma forma Que a gente acrescenta O 0 A direita Dos números Lá na multiplicação Por 10 Por 100 Por 1000 Por 20 30 e 40 Também Da mesma forma Tá? Vou ler mais uma vez Para multiplicar por 20 30 e 40 Basta multiplicar por 2 3, 4 E acrescentar o 0 A sua direita Tinha que eu também Posso cortar o 0 Fazer a multiplicação E depois acrescentar Lá no produto? Pode Pode sim Oi Gabriel Por que você está calado? O que que foi? Então vamos resolver Pessoal A página 213 Número 1, 2 e 3 Tá? Pode começar A resolução dele E agora? Tchau 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 Tá fazendo as atividades Do dia Gabriel A 203 Já terminou Calma? Vamos esperar os coleguinhas Terminarem Que a gente quiser correção Então Tchau 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 Maravilha Maravilha Então vamos fazer a correção Já Vamos lá Da mesma forma Da mesma forma que você fez Da mesma forma que você fez A página 212 Você vai fazer a 213 Ótimo Gabriel Vamos lá então Vamos fazer a correção Deixa eu trocar um negócio aqui pessoal Agora em só um instantinho Estou organizando a página aqui Eu saio do lugar Vamos lá Vamos lá, página 213. Correção. Em uma bandeja cabem 50 doces, quantos doces cabem em oito bandejas iguais a essas? Como que ficou a resposta desse problema, pessoal? Como que ficou a resposta desse probleminha? 200, né Milena? E 13, né? 113, não. Qual é a resposta do probleminha de número um? Qual a conta, qual a operação foi feita aí, amores? Ó, número 2 e 3, cálculo mental. Que maravilha, hein? 400? E quanto que vocês fizeram essa operação pra descobrir que deu 400 aí? Maria Rita, Eduarda e as demais crianças. Fizeram a multiplicação, 50 vezes 8? Certeza? Será que é isso mesmo? Hum, vamos descobrir agora. Vamos lá. Isso. 8 vezes 50 ou 50 vezes 8? 400. A pergunta. Quantos doces cabem em oito bandejas iguais a essa? Cabem 400 doces. Cabem 400 doces. Show de bola. Muito bem. Estão rápidos nas operações. Calcule mentalmente e registre o resultado. Resposta tá lá embaixo. Eles não colocam a resposta em cima, pessoal. Eu posso tirar aqui já? Posso tirar da resposta do número um? 50 vezes 8. Muito bem. Que deu 400. 400 doces. Posso rolar a tela? Para colocar a resposta do número 2? Isso mesmo, gatinho. Ok. Vou rolar a tela agora. Para colocar a resposta do número 2. Resposta do número 2. Letra A. Letra A. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 30, 90. 3 vezes 40, 120. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 30, 150. 6 vezes 40, 240. 9 vezes 20, 180. 7 vezes 30, 210. 8 vezes 40, 320. 220. Muito bem. Todos acertaram. Cortaram zero, multiplicaram e depois acrescentaram zero direita, né? 5 vezes 40, 100. Magnifique. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Pode rolar a tela para colocar a resposta do número 3. Acertou tudo, Gabriel. Show de bola. Posso falar a tela? Repete o que, Eduane? Está na sua tela aí, ó. Eduarda. Não, Eduarda. Embora eu quisesse, mas não. Queria eu ser de linda poliglota. Vou recarregar a página. Espera aí, Eduarda. Recarreguei. Página recarregada. Página recarregada. Página recarregada. Quem mais terminou, pessoal, para eu rolar a tela? Não tem nada, não. Já recarreguei. Está legal aqui. Podemos passar para o número 3, pessoal? Preciso ir para o número 3. E aí? Duane, tudo ok aí, Duane? Posso ir para o número 3? Mais rápido, gatinha. E aí? Mais rápido, gatinha. Mais rápido, gatinha. Tchau, Tchau. Tchau. Ótimo. Então, vamos lá. Número 3. Vocês entenderam aqui o que o exercício pediu, né? Calcule mentalmente e registre o resultado. Aqui, olha lá. O 8, que embaixo tem o 8. A setinha está apontando para o 10. E tem o sinal de multiplicação aqui. Então, quer dizer que eu vou multiplicar o 8. Vou pegar o 8, multiplicar por todos os números que estão dentro dos sobrinhos verdes. Então, vamos lá. Se eu multiplico o 8 vezes o 10, vai dar 80. 8 vezes 20, vai dar 160. Olha lá. Era só cortar o 0 e multiplicar. 8 vezes 2, 16, vai acrescentar 0. 160. 8 vezes 3, 24. Acrescento 0, 240. 8 vezes 4, 32. Acrescento 0, 320. 8 vezes 5. Estou falando aqui sem o 0, tá? 8 vezes 5, 40. Acrescentando 0, fica 400. 8 vezes 6, 48. Acrescento 0, 480. 8 vezes 7, 56. Quando acrescento 0, 560. 8 vezes 8, 64. Quando acrescento 0, 640. 8 vezes 9, 72. Quando acrescento 0, 720. Tiveram alguma dificuldade? O que acharam? Passo difícil? Passo difícil? Isso aqui também é uma coisa que vocês vão poder levar para a vida inteira, tá? Essas operações aqui são operações que vocês vão usar sempre. O tempo todo. A vida inteira. Tá? A hora que eu puder, me digam para eu passar para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. A hora que eu puder, me digam para a página 214. acertou todos, Cauã parabéns show de bola parabéns show de bola parabéns show de bola olha só página 214 agora multiplicação de um número por uma multiplicação de um número por uma adição aprendendo observe a figura abaixo olha só vou colocar aqui só eu tá? pra ver se vocês entenderam lá eu desenhei ali os quadrinhos que aparecem aí nessa imagem claro que eu não usei as mesmas cores porque eu não tenho certo? então eu vou representar aqui a cor laranja com meu canetão vermelho tá? vou representar a cor laranja com meu canetão vermelho eu não tenho canetão verde nem laranja vou representar a cor laranja com meu canetão vermelho Vamos fazer a leite. Vou pintar aqui mais ou menos. Cada quadradinho aqui. Os quadradinhos aqui estão representando a cor laranja. Eu marquei de vermelho, eles estão representando a cor laranja. E a cor verde? A cor verde vai ser apresentada pelo peso mesmo. Vou colocar aqui o verde e verde. Vou colocar o verde e verde, tá bom? Eu tenho a verde e verde. Olha lá o que acontece. Aqui fala que nós temos seis quadrinhos laranja, oito quadrinhos verdes, totalizando quatorze quadrinhos coloridos. Então, como que eu posso fazer aqui essa operação? Aí dá. Tá assim. Tem uma chave aqui. Outra aqui. Outra aqui. E um aqui em cima. Totalizando tudo. Aí aqui tem número dois, três, quatro, sete. Isso. Então, tá. Como que eles transformaram esse primeiro quadrinho aqui, laranja, numa alteração de multiplicação? Muito simples. Multiplicando os quadrinhos que estão na horizontal e os quadrinhos que estão na vertical. Tá? Olha lá. Aqui o livro já me disse que os quadrinhos que estão na horizontal são dois. Na horizontal não. Na vertical. Os quadrinhos que estão na vertical são dois. Da parte laranja, tá? Os quadrinhos que estão na vertical são dois. Vertical, de cima para baixo. Tá? Os quadrinhos que estão na vertical são dois. Os quadrinhos que estão na horizontal, horizontal, horizontal e de horizonte. Horizontal são três, tá? Então, aqui. O que eles fizeram? Fizemos a multiplicação a partir da quantidade desses quadrados na horizontal e na vertical. Se eu multiplicar dois vezes três, vai dar seis. Ó. Dois vezes três é igual a seis quadrinhos. Quadrinhos. Laranja. Vou deviar aqui. Laranja. Aí, beleza. Tia, mas aqui não aparece igual aqui. Porque eu já sei. Aqui tá falando que na vertical eu tenho dois quadrinhos. Aqui também tem dois. Dois quadrinhos verdes na horizontal, de cima para baixo. Né? Esse veio aqui tá representando a pan-verde, tá bom? Então, eu tenho dois quadrinhos na horizontal. E quantos quadrinhos eu tenho na vertical? Tem que ser. Horizontal não. Na vertical. 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 Vertical de cima para baixo. Horizontal, ó. Horizonte, linha reta. Na vertical eu tenho dois quadrinhos. Na horizontal. Horizontal. Tem quatro quadrinhos. Vertical. Um, dois, três, quatro quadrinhos verdes. Na horizontal. Na vertical. Tem dois. Então, eu vou fazer a multiplicação também. Vou pegar o dois. Multiplicar com quatro. Dois vezes quatro, oito. Então, eu tenho oito quadrinhos. Vertes. Oito quadrinhos ricos. Aí, beleza. Aí, olha lá no livro. O que é que o livro faz? Dois vezes sete. Deu quatro quadrinhos. Por que foi do dois vezes sete? Tá vendo que a gente tá vendo sete lá em cima? Como que esse sete apareceu lá em cima? Aqui foi a soma, ó. A soma do três mais quatro. Se eu somar três mais quatro, vai dar sete. Três mais quatro, sete. Então, olha lá. O que eles fizeram? Toca ali, ó. Ao invés deles somarem três mais quatro, foi feito... Não, três mais quatro, sete. Tá? Beleza. Agora vem a multiplicação. Né? Duas vezes sete. Por que duas vezes sete? Por quê? Chegou aqui o dois da vertical e multiplicou com todos os quadrinhos da horizontal. Não só o lado direito da vertical. Na vertical tem dois. E na horizontal, complexo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por isso que é dois, duas vezes sete. E vai dar quatorze. Quatorze quadrinhos. Quadradinhos. Coloridos. Agora são todos. Primeiro, eu descobri a quantidade dos quadrinhos individual. Do laranja, depois do verde. Em seguida, eu descobri a quantidade de todos os quadrinhos coloridos. Todos. Eu multipliquei os dois, porque tem dois quadrinhos na turrinhos, na vertical, vertical. E por que sete? Porque se eu contar aqui, na turrinhos, vai dar sete quadrinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Eu quero falar só na vertical. Só na horizontal. Só na horizontal. Só na horizontal. Ó. Então, olha lá. Na. Aí, aqui nós temos. Agora eu vou colocar lá no livro para vocês. Vamos partir a tela aqui do livro para a gente falar lá no livro. Vou recarregar a página, parece que não está legal. Recarregar a página, parece que não está legal. Dois vezes três, mais dois vezes quatro, que é igual a seis mais oito, que é igual a quatorze quadrinhos coloridos. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma multiplicação, tá? E depois, juntou essas multiplicações, colocaram no meio da multiplicação uma adição. Dois vezes três, olha aqui, ó. Dois vezes três. Deu seis. Dois. Eu estou mexendo o mouse aqui, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver o movimento do mouse que eu estou fazendo, tá? Ó. Dois vezes três. Olha lá o resultado aqui, ó. A setinha ligando aqui para o resultado. Seis. Mais dois vezes quatro. Então, o resultado lá. Oito. Então, pegou o resultado dessas duas multiplicações aqui e somou. Certo? Pegou as duas multiplicações, somou. Pegou o resultado das duas multiplicações e também somou que deu quatorze. Ou apenas duas vezes três mais quatro, que é igual a duas vezes sete, que é igual a quatorze. Veja este outro exemplo. Mesma coisa. Olha na vertical. Na vertical, de cima para baixo, nós temos cinco quadrinhos amarelos. Na horizontal, nós temos dois quadrinhos amarelos. Se eu multiplico cinco desses dois, vai dar dez. Olha os quadrinhos rosa. Mesma coisa. Nos quadrinhos rosa, nós temos a mesma quantidade de quadrinhos na vertical. Nós temos cinco quadrinhos na vertical. E na horizontal, nós temos também cinco? Não. Na cor rosa, nós temos três. Olha o três aqui, ó. Três quadrinhos na horizontal, na cor rosa. Dois quadrinhos na horizontal, na cor amarela. Agora, na vertical, é a mesma quantidade. Tanto amarelo quanto rosa. Né? Aí, se eu somo aqui, dois mais três, vai dar cinco. Totalizando aqui a quantidade de quadrinhos coloridos. Na horizontal, nós temos cinco. Se eu somar dois mais três, vai dar cinco. Transformando essa operação numa multiplicação e numa adição. Pegou lá o cinco vezes dois, mais cinco vezes três, que é igual a dez mais quinze, que é igual a cinco. Então, juntou as duas multiplicações através da adição, pegou os dois resultados das multiplicações, somou o resultado final. Aparentemente, parece que é difícil, mas não é. Não é. Tá? Não tem segredo, não. Ó, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, ó. Observe aqui o exercício da página 215. Vamos fazer aqui o exercício da página 215 agora. Eu vou explicar e vocês vão fazer. Olha lá. Vamos olhar a quantidade de quadrinhos coloridos. Né? Vamos olhar a quantidade de quadrinhos de cada cor. Da cor azul e depois da cor vermelha. E depois vamos olhar a quantidade de quadrinhos ao todo. Das duas coisas. Primeiro, na vertical. Quantos quadrinhos eu tenho? Eu tenho aqui, ó. Três quadrinhos na vertical. Se eu tenho três aqui, azul, vermelho também só pode ser a mesma quantidade, né? Porque se tem a mesma altura. Três vermelho, três azul na vertical. E na horizontal? Na horizontal, que é em linha reta aqui, eu tenho quatro quadrinhos azuis. E cinco vermelhos. Quatro quadrinhos azuis e cinco vermelhos. Daí, vamos fazer o cálculo. Ó. Quantos quadrinhos azuis? Qual é a multiplicação que vai ser formada aqui a partir dos quadrinhos azuis? Manda pra tia. E os quadrinhos vermelhos? Qual multiplicação vai ser formada aqui a partir dos quadrinhos vermelhos? Por enquanto, eu quero só a resposta da A e da B. Como que vocês fizeram aí A e a B? Ou, tio, não fiz ainda. Então, faça aí agora. Qual é a multiplicação da letra A que eu vou colocar aqui? Qual o resultado? Qual a multiplicação da B que eu vou colocar aqui? Qual o resultado? Qual o resultado? Estão todos bem aí? Fugiram de mim? Amores? Tudo bem por aí? E aí? Já fez um todo, Milena? E aí? Quatro vezes cinco, Cauã? Essa resposta é do A ou do B? Quatro vezes cinco, você tem certeza? Ó, aqui tá querendo saber a quantidade de quadrinhos azuis. Depois a quantidade de quadrinhos vermelhos. Tá? Se eu multiplicar aqui o quatro com o cinco, eu vou estar multiplicando, eu vou estar misturando esses quadrinhos. E aqui em cima a gente não vai multiplicar, não vai multiplicar os números que estão na horizontal. Eu faço é somar. Os números que estão na horizontal aqui tudo junto, ó, eu faço é somar. Não é multiplicar. Eu multiplico quem está na vertical com quem está na horizontal. Multiplico quem está na vertical com quem está na horizontal. Tanto da cor azul quanto da cor vermelha. Não é quatro vezes cinco, tá, amor? Cadê, Milena? Manda sua resposta aí pra mim. Quero respostas, pessoal. Cadê minha Melissa? Cadê a minha Duane? Cadê meu Arthur? Cadê? João Lucas, Miguel Henrique, Maria Rita. Eduarda. Primeiro eu faço a multiplicação das cores separadas, tá? Individuais. Primeiro eu descubro qual é a multiplicação que eu vou formar aí com a cor azul. Depois eu descubro qual é a multiplicação que eu vou formar aí com a cor vermelha. Tia, mas como que eu vou saber? Tia, mas como que eu vou saber? Os números estão aí, olha aqui. Olha aqui. Aqui me diz, eu estou movimentando o mouse. Não sei se vocês estão conseguindo ver essa movimentação. Na vertical, eu tenho aqui o número 3. Na horizontal, eu tenho o número 5. Então, essa aqui é a minha primeira multiplicação, ó. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, que vai dar o mesmo resultado. E no vermelho, tia, como que eu vou saber? Só tem o número 5, não tem o número aqui, ó, do lado. Não tem nem o número aqui ao lado do quadrinho vermelho na vertical. Porque não precisa. Se aqui na vertical do azul tem 3 quadrinhos, na vertical do vermelho só pode ter 3 também. Então, aqui eu tenho 3, na vertical e na horizontal eu tenho 5. Olha aqui a segunda multiplicação, ó. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, que vai dar o mesmo resultado. 5 vezes 3, que dá quanto? 5 vezes 3, 3 vezes 4. Tá, mas aí coloca a letra para eu saber qual é a operação que vocês estão fazendo de qual letra. Letra A, letra B. A Melissa colocou quadrinhos azuis, 3 vezes 4, que é igual a 12. Quadrinhos vermelhos, 3 vezes 5, que é igual a 15. Muito bem. Muito bem. Duane, Melissa, João Lucas, isso aí. Exatamente. Letra A, 3 vezes 4, 12. Fechou. Letra B, 3 vezes 5, 15. Fechou. Aí vamos fazer agora com a adição. Total de quadrinhos coloridos. E agora, tia, como que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, ó. Nessa primeira letra C, nesses primeiros espaços aqui, ó, você pega a multiplicação da letra A. Tá? Pega a multiplicação da letra A e coloca aqui, ó. 3 vezes 4. Tia, sinal de mais aqui. Vai continuar aí. Aí aqui você vai pôr a segunda multiplicação, que é da B. Segunda multiplicação, que é da B. Você vai colocar 3 vezes 5. E aqui você coloca os resultados dessa multiplicação. Qual foi o resultado da multiplicação da letra A? Qual foi o resultado da B? Soma e põe o resultado final aqui. Pega as duas operações de multiplicação que você fez. Depois coloca os resultados, os dois resultados juntos, e soma no final. Melissa colocou o seguinte. 3 vezes 4, mais 3 vezes 5, que é igual a 12, mais 15, que é igual a 27. Isso mesmo, Melissa. Exatamente. Exatamente isso. Olha lá, ó. Olha lá como que ficou. 3 vezes 4, 12. Resposta da A. Letra B, 3 vezes 5, 15. Aí como que ficou a letra C? Peguei a multiplicação da letra A, coloquei aqui. Sinal de mais permaneceu. Peguei a multiplicação da B, coloquei aqui. Sinal de igualdade. Aí, que dos números que eu vou pôr aqui, tia? O resultado das suas duas multiplicações. Primeiro resultado da A, 12. Resultado da B, 15. Agora eu somo. 12 mais 15, 27. Quem já havia feito essa página, faça a correção, tá bom? Faça a correção. Tá bom? Algumas crianças tinham me dito que já tinham feito. Que foi o Miguel e o Henrique. Falou que já tinham feito. Não sei se o Arthur tinha dito pra mim que tinha feito também. Aí vocês façam a correção, tá? Pra ver se fez tudo certinho. Miguel tinha me dito que já tava na 215. Você fez certo, Miguel, 215? Responde pra ti aqui, Miguel e o Henrique. Número 1. Você fez certo? Quem acertou ou quem não acertou? Ou quem acertou só o A e o B e errou o C? Ou quem acertou tudo? Quem não acertou nada? Manda aí pra ti. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Acertou. Eduardo também. Eduardo também. Maravilha, pessoal. Maravilha. Eu vou dar uma pausazinha aqui, pessoal. Nessa atividade da página 215. Dando tempo, a gente volta para fazer o número 2. Por que, Tia? Porque eu quero explicar a tarefa de casa. Quero explicar a tarefa de casa. Então, vou dar uma pausazinha aqui. Nessa atividade da página 215. Deixa eu marcar aqui. Olha. Tia, qual vai ser a tarefa de casa? Miguel, vai devagar aí, porque... Vai devagar aí. Ó. Pessoal, coloquem o livro de vocês na página 218. Vamos lá. Esse mesmo livro aí. Página 218. Acabei de colocar nela. Coloquem aí. Tratando a informação. Tia, sei o quê? O que é isso? A tarefa de casa, de matemática. Além da caligrafia. Deixa eu mandar. Numa página de matemática também. Então, fiquem atentos aqui. Olha lá. Tratando a informação. Construir árvore de possibilidades. Para participar de um campeonato, um time teve de escolher o uniforme. Para a composição desse uniforme, havia como opção dois tipos de calção e dois de camiseta. Complete com as possibilidades de composição do uniforme. Então, vamos lá. Isso aqui é... Você precisa ter criatividade. Então, aqui. Quais são as opções de possibilidade que nós temos aqui? Que compete com as possibilidades de composição do uniforme. Eu posso aqui. O livro já me deu duas opções. Duas... Dois exemplos, não. Eles... É. É. Porque aqui. Ele começou com calção preto. Calção preto e... Calção preto e... Pode ser camiseta verde. Não pode? Aí, aqui. Camiseta vermelha que está escrito aqui. Então, quem que eu vou pôr aqui? Calção, né? Então, está faltando calção preto. Calção preto. Calção preto e camiseta vermelha. Calção preto e camiseta verde. Isso aqui não tem segredo. Aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. Aqui eu já tenho as mesmas cores de camiseta, só que com calção azul. Então, eu vou formar calção azul com qual cor de camiseta? E aqui? Vou colocar calção azul com qual cor de camiseta? Tá? Então, primeiro é sempre o calção. Calção primeiro, depois a cor da camiseta. Tá? Calção primeiro, depois a cor da camiseta. Aí, vai estar lá perguntando. Quantas são as possibilidades de composição do uniforme? E você conta. Quantas opções você conseguiu formar aqui? É só contar, né? Elas estão aí bem fáceis e nítidas, elegíveis para vocês verem. Né? Meio ambiente. Então, essa parte não vai para casa? Tinha 218? Vai. A 219 também. Olha lá a 219. Vamos falar um pouco da natureza. E a C vai confeccionar a capa do trabalho escolar que fez sobre animais em extinção. Ela pretende colocar a fotografia de um animal sobre um fundo colorido. Para isso, vai escolher entre três opções de fotografia. Olha as opções que ela tem aí. É o mico-leão-dourado, que é esse animalzinho aqui, todo mundo sabe, né? A arara-azul, nós já sabemos o que é uma arara, ou o tucã. Olha ele aqui. Então, nós temos o mico-leão-dourado, a arara-azul e o tucã. E duas opções de cor para o fundo colorido. Verde ou amarelo. Ela tem duas opções de cores, verde e amarelo. E ela tem três opções de fotografia. Que é o mico-leão, a arara-azul e o tucã. Aí, o que o exercício vai pedir? Letra A. Complete a árvore de possibilidades com as diferentes composições de capas que a CIP pode confeccionar. Então, olha lá. Fotografia cor. Então, ela pode escolher o mico-leão-dourado, né? E pode colocar a cor verde e... Qual é a segunda opção que ela tem? Verde e amarelo. Isso. Aí, ela tem a arara-azul. Quais são as opções de cor que ela tem? Verde e amarelo. E qual que é o próximo animal? Depois, a arara-azul. O tucã. Então, quais são as opções de cor que ela tem? Verde e amarelo. Tá? Tia, então, aqui vai ficar tudo verde e amarelo, verde e amarelo, verde e amarelo? Sim. Por quê? Porque são essas opções de cor que ela tem. Tá? Para o fundo da sua fotografia. Então, você vai colocar as duas cores. Verde e amarelo. Verde e amarelo, verde e amarelo. O mico-leão-dourado vai ter as duas cores de opção. Verde e amarelo. A arara-azul também. As duas cores. Verde e amarelo. E, por último, tá faltando quem? O tucano. O livro não escreveu a palavra tucano para você. Então, quem vai escrever? Você. Você vai escrever aqui tucano. E aqui você vai escrever verde e amarelo. Então, vai repetir. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Na letra B. Para essa situação, eu escrevo uma multiplicação que tenha como resultado o número de capas diferentes que a CIR pode confeccionar. Olha só. Quantos animais são? Não são três animais? Ela tem quantas possibilidades de capa? Três, né? Ela tem três possibilidades de capa. Por quê? Porque são três animais. E qual a possibilidade de cores? Quantas cores? Quantas opções de cores ela tem? Duas. Ela tem duas opções de cores. Então, olha a pergunta. Então, para essa situação, eu escrevo multiplicação que tenha como resultado o número de capas diferentes que a CIR pode confeccionar. Então, você vai multiplicar, né? Os animais, a quantidade de opções de animais que ela tem aí com a quantidade de cores que ela tem. Ou seja, quantos animais são? Três. Quantas cores são? Duas. Esse é um tipo de trato. Duas vezes três. Ou três vezes dois, que vai dar na mesma. E a página 220, tia? Também você vai fazer em casa. Como tarefa de casa. Olha lá. Vou rolar a tela aqui. Página 220. Combinando possibilidades. Vou terminar de explicar e aí eu coloco isso aqui. Será que é jogo? Deixa eu ver. Combinando possibilidades. Hoje é a festa de aniversário da Sofia. Quero dar dois presentes para ela. Uma roupa e um brinquedo. Felipe tem duas opções de brinquedo. Um videogame ou uma boneca. E três opções de roupa. Um vestido, uma saia ou uma calça. Quais são as possibilidades de Felipe para os dois presentes? Eu poderia escolher o vestido e o videogame. Ou o vestido e a boneca. Mas também poderia levar a saia e o videogame. Hum, e se eu escolhesse a saia e a boneca? Como é difícil decidir? Bom, acho que vou levar a calça e o videogame. Hum, ou a calça e a boneca. Vamos descobrir quantas possibilidades Felipe tem para a escolha dos presentes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Felipe tem seis possibilidades para dar uma roupa e um brinquedo. Outro modo de descobrir o número de possibilidades é fazendo uma árvore de possibilidades. Veja como se faz. Nesse caso, temos três opções de roupa. E para cada roupa, duas opções de brinquedo. Essa árvore nos mostra que há seis possibilidades para presentear Sofia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis possibilidades. Será que eu consigo descobrir quantas são as possibilidades de presente sem pensar em uma por uma? Consegue sim, Felipe. Você tem três opções para a roupa e duas opções para o brinquedo. Basta fazer a multiplicação. Três vezes dois é igual a seis possibilidades. Puxa, como não me lembrei da multiplicação? Bom, mas agora preciso levar os presentes de Sofia. E lá vai ele levar os presentes de Sofia, né? Quais são as possibilidades que ela tem para se vestir com uma blusa e uma calça? Quais são as possibilidades, pessoal? Quais são as possibilidades que ela tem para se vestir com uma blusa e uma calça? Quem sabe dizer? Pode falar aí. Alguém? Quantas possibilidades aqui, gente, ela tem? Olha lá. Quais são as possibilidades que ela tem para se vestir com uma blusa e uma calça? Quem sabe? Arthur disse que é oito, Milena disse também que é oito. Olha lá. Será que ela pode vestir essa blusa rosa com a calça azul? Sim, não é? Ela pode vestir a blusa rosa, ó, a calça azul com a blusa rosa. Olha lá. Essa é uma possibilidade, sim ou não? É, não é? A calça azul com a blusa rosa. Que outra possibilidade eu posso formar aqui? Ó, vamos dar mais rápido, senão a gente vai enrolar. Ela pode usar a calça azul com outra cor de blusa? Pode. Só que aqui, olha a árvore de possibilidades lá. Calça azul com blusa rosa. Então, não vou pôr a calça azul de novo. Vou agora pôr a calça vermelha. Ela pode usar a calça vermelha com a blusa rosa, né? Olha lá. Pode, calça vermelha com blusa rosa. Né? Agora, vamos pegar a blusa amarela e vamos fazer a mesma coisa? Ó, blusa amarela com calça azul. Outra possibilidade. A blusa amarela com a calça rosa. Tá vendo? Aí, o que que tá trocando aqui, ó? As cores, tá? A calça, né? A gente tem mais opções de blusa. Vamos lá, pegar a blusa vermelha com a calça azul. Blusa vermelha com a calça rosa. E tem mais uma. Olha aqui. Vamos pegar aqui a blusa roxa. A calça azul. E a blusa roxa. Com a calça. Muito bem. Vamos continuar? Que multiplicação mostra o número de possibilidades que Sofia tem para se vestir? Qual dela, gente? Qual a multiplicação? Que multiplicação mostra o número de possibilidades que Sofia tem para se vestir? 4 vezes 2, 5 vezes 2 ou 4 vezes 3? Qual multiplicação vai ser usada aqui, amores? 4 vezes 2, 5 vezes 2 ou 4 vezes 3? Isso mesmo. 4 vezes 2, né? Vamos lá? A tia vai clicar lá para ver se é isso mesmo. Olha lá. Parabéns! Você acertou! Segundo. Aí tem o segundo. Só que agora a tia não vai poder jogar aqui com vocês porque nosso tempo está corrido. Amanhã a tia faz mais com vocês, tá bom? Amanhã a tia faz mais com vocês. Vamos terminar isso aqui, ó. Vamos terminar a página, a explicação da página 200... Deixa eu explicar logo a 220 e a 221. Senão o tempo acaba e a tia não termina de explicar para vocês a tarefa, tá bom? Então... Olha lá. Olha lá. Aqui serão probleminhas, tá? Aqui serão probleminhas de multiplicação que vocês farão. Vamos ler. Vamos ler. Praticando mais. Para o lançamento de um automóvel, uma revendedora encomendou 100 dezenas de miniaturas desse carro. Quantas miniaturas foram encomendadas? Qual é a operação aqui que vocês acham que será feita neste probleminha? Uma adição, multiplicação ou divisão? E quem eu vou somar ou dividir ou subtrair ou multiplicar com quem? Qual vai ser a operação e quem sabe dizer? Vou ler o problema de novo. Para o lançamento de um automóvel, uma revendedora encomendou mil dezenas... Mil? Não, né? Mil não. Cem. Tô lendo errado, gente. Para o lançamento de um automóvel, uma revendedora encomendou cem... Cem... Dezenas. Cem dezenas de miniaturas desse carro. Quantas miniaturas foram encomendadas? Qual é a operação e quem vai ser resolvido com quem? Quem com quem que vai ser resolvido aí? Quem sabe dizer? Hum? Alguém? Ó, o cem eu já estou vendo ele aí. O cem eu já estou vendo ele aí. Né? Então, eu sei que o primeiro número que eu vou usar é o cem. Ele já tá aparecendo aí. E qual que é o segundo número que vai ser usado com este cem? A Duane colocou aqui, vai ser cem vezes dez. Isso mesmo, Duane. Vai ser uma multiplicação e vai ser uma multiplicação por dez. Cem vezes dez. Cem por quê? Porque ela encomendou cem dezenas de miniaturas desse carro. Por que dez? Porque foi dezenas. Dezena não é dez? Uma dezena não é dez? Exatamente. Aí você vai multiplicar cem vezes dez. Corta o zero no dez, multiplica o cem com um, depois acrescenta o zero lá no seu resultado. Luiz recebeu quinhentas segurinhas. Deixa eu rolar a tela. Muito bem, Duane. Vai ser cem vezes dez. Exatamente. Calvão também respondendo aqui. Isso mesmo. Amores. Depois, olha lá. Continuando aqui, ó. Luiz recebeu quinhentas figurinhas para distribuir entre vinte e seis crianças. Deu nove a cada criança. Quantas figurinhas sobraram? Qual é a primeira conta que vocês vão fazer aí? Luiz recebeu quinhentas figurinhas para distribuir entre vinte e seis crianças. Deu nove a cada criança. Quantas figurinhas sobraram? Aqui vai ser duas operações, tá? Quando você fala aí de sobraram, palavra-chave aqui, tem uma palavra-chave aqui, ó. Sobraram. Sobraram. Quando aparecer a palavrinha sobraram, automaticamente você vai saber que é uma subtração. Então, tá? Quando apareceu a palavrinha sobraram. Lendo novamente. Luiz recebeu quinhentas figurinhas para distribuir entre vinte e seis crianças. Deu nove a cada criança. Quantas figurinhas sobraram? Então, primeiro, eu tenho que descobrir, né, quantas figurinhas total que ele deu aí, ó. Luiz recebeu quinhentas figurinhas para distribuir entre vinte e seis crianças. Deu nove a cada criança. Quantas figurinhas sobraram? Eu vou pegar o vinte e seis e multiplicar com nove. Depois eu pego esse resultado. Depois de multiplicar o seis por nove. Depois de multiplicar o seis por nove. O vinte e seis por nove. Nós faremos uma subtração. Vamos pegar o quinhentos e subtrair com o resultado da minha multiplicação. Tá? Pego o primeiro vinte e seis, né? Vinte e seis primeiro. Do ano. Pego o quinhentos e multiplico com nove. Né? Aí, eu vou descobrir um resultado. Eu vou chegar no resultado aí. Não. Vinte e seis vezes nove. Tá? Eu não vou subtrair com o quinhentos e o quinhentos, não. Primeiro eu vou pegar o quinhentos e 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 o quinhentos. Não. Ele deu nove figurinhas para cada criança. Então, para eu saber quantas figurinhas total ele distribuiu, eu preciso multiplicar 26 por 9. Multiplicando 26 por 9, eu vou descobrir quantas figurinhas que foi distribuída. Aí, eu pego 500, subtraio com esse resultado. 26 vezes 9, pego o resultado dessa multiplicação, subtraio com 500. 23. Um caminhão vai transportar duas caixas com 42 quilogramas de laranja. Cada uma, cada uma. E três caixas onde não tem um quilograma de limão cada uma. Quantos quilogramas de laranja ao todo esse caminhão vai transportar? Observem que nesse problema aqui, pessoal, está pedindo apenas a quantidade de quilogramas da laranja. Tá? Está pedindo a quantidade de quilogramas apenas da laranja. Embora ele esteja transportando também limões. Tá? Mas aqui não pediu, não pediu. Quantos quilos de limão está sendo transportado aí? Pediu somente a quantidade de quilos em laranja. Tá? Então, atenção no fazer a continha aí. Do limão você não precisa fazer, só da laranja. Por quê, tio? Porque o problema está pedindo só isso. Quantos quilogramas de laranja ao todo esse caminhão vai transportar? Então, qual é a operação que você vai fazer aí? Tá? O caminhão vai transportar duas caixas com 42 quilogramas de laranja. Aqui já falou pra você. Você vai fazer aí uma multiplicação. 42 vezes 2. 42 quilogramas de laranja é cada uma. Uma, cada uma. E três caixas com 31 quilogramas de limão cada uma. Quantos quilogramas de laranja ao todo esse caminhão vai transportar? Como o problema não pediu pra você calcular quantos quilogramas de limão o caminhão vai transportar, você não vai calcular. Você vai calcular somente a quantidade de quilogramas de laranja. Combinado? Então, o caminhão vai transportar tantos quilogramas de laranja. Na 221, que também vai pra casa, fala assim, observe o pictograma abaixo. O que é o pictograma, tio? É um desenho, é uma representação. Tá? Em desenho. É exatamente o que tá aí. É uma representação em desenho. Observe o pictograma abaixo, que representa o número de camisetas vendidas em três lojas. Depois, você responde. Quantidade de camisetas vendidas. Na loja A, foram duas. Loja B, três. Ah, eu não coloquei, né? Ah. Enrolei a tela. Deixa eu rolar a tela. Loja A, foram vendidas duas camisetas. Na B, quatro. Na C, três. Cada camiseta representa noventa e nove camisetas vendidas. Então, ó, elas não representam só duas aqui, só quatro, só três, não. Cada uma delas representa noventa e nove camisetas vendidas. Então, tem uma representação aí. Quantas camisetas foram vendidas nas três lojas no total? Então, você vai fazer a operaçãozinha de multiplicação pra descobrir. Tá? Quantas camisetas tem no total aí? E depois se multiplica com um noventa e nove. Tá? Desafio. Veja no quadro a seguir os produtos que Márcia comprou. Ela comprou café, garrafa de água, lata de leite em pó e biscoito. Cada um tem um valor. Ela pagou o valor exato do total da compra, utilizando duas cedas e uma moeda. Quais foram as cedas e a moeda que Márcia utilizou? E você precisar ser peçado de alguém, tá bom? Pra te ajudar no raciocínio aqui. Já deu a hora, pessoal. Eu acelerei um pouquinho. Já deu a hora, né? De eu liberar vocês. Então, vou ficando por aqui, tá? A gente vai ficando por aqui. Aguardando vocês amanhã. Tá bom, amores? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tá bom? Capricha na tarefinha. Capricha na caligrafia. Faz a caligrafia bem caprichada. Faz aqui as páginas. 218 até a 221 bem caprichada. Tá bom? Manda fotinha pra tia. Não esquece. Tá? Voltando às atividades de casa normal. Mandando fotinha pra mim. Combinado? Ó. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Te amo vocês. E até amanhã. Tá? Tenham aí um restante dia tarde. Um restante dia abençoado por Deus. Que Deus os ilumine, os abençoe e os proteja. Aí na casa de vocês. Em nome de Jesus. Hum. Fiquem com Deus. Beijo. Saudades. Adorei ver vocês no drive-thru, viu? Adorei. Maravilhoso. Vocês que são lindos, maravilhosos. Vocês são tudo pra mim, meus amores. Beijo, tá bom? Te amo vocês de coração. Vocês estão aqui, ó. Dentro do meu peito. Tá? Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até.